Durante o percurso podem ver-se as casas dos pastores onde são feitos os queijos. Os pastores dos Picos da Europa obtiveram o Prêmio Príncipe de Astúrias. A zona pela que vai este trajeto tem dois pontos de máximo interesse para o visitante. O Santuário de Covadonga, a entrada do Parque Nacional e mais arriba os Lagos de Nol e Arsina. O Pé dos Picos da Europa, a Peña Santa. Um asturiano, Pedro Quidal, marquês de Villaviciosa, conhecedor da necessidade de conservar estes locais, inspira a Lei de Parques Nacionales, em 1916. Logo, no ano 1918, o ano do XII, o centenário da Batalla de Covadonga, declara seu primeiro Parque Nacional Español. Este é da montanha de Covadonga, e coincide no mesmo local natureza, religião e história. O real sítio de Covadonga é um local de plenação, onde o povo asturiano rende culto a sua patrona, a Virgem de Covadonga. E a sua imagem é venerada na gruta na que, segundo a tradição, foi aparecida ao Belagio para dar-lhe força e valor para a batalha contra os invasores muçulmanes.